O SEMICIRCULO Tem o cone, o cilindro e a esfera Os sólidos de revolução são muito importantes Sempre caem nas provas Eu vou estudar, eu vou aprender Pra mandar muito bem nas provas Yeah, 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 yeah Vou mandar muito bem Yeah, 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 yeah Vou mandar muito bem Pi R ao quadrado mais pi Rg Pi R ao quadrado H sobre 3 São a área e o volume do cone 2 Pi R vezes R mais H Pi R ao quadrado H São a área e o volume do cilindro Os sólidos de revolução são muito importantes Sempre caem nas provas Eu vou estudar, eu vou aprender Pra mandar muito bem nas provas Yeah, 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 yeah Vou mandar muito bem Yeah, 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 yeah Vou mandar muito bem Vou mandar muito bem Vou mandar muito bem Vou mandar muito bem 4 Pi R 2 4 terços de Pi R 3 São a área e o volume da esfera 4 Pi R 2 4 terços de Pi R 3 São a área e o volume da esfera Os sólidos de revolução são muito importantes Tchau 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 Tchau